Boa noite a todos vocês que estão aí presentes no canal do YouTube, mais um dia com uma live. Hoje temos aí duas convidadas. Meu nome é Fernando Porto, eu sou professor da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E, dessa vez, me convidaram para moderar e temos aí duas elegantes pesquisadoras da enfermagem. A doutora Mercedes Neto, da Faculdade de Enfermagem da UERJ, e a doutora Sheila Lactin. Antes da gente começar, pediram para que eu pudesse dar alguns informes. Eu também estou lá no YouTube e já perguntaram, até respondi, já dei boas-vindas. Vamos ter três links. Um link para a presença, por favor, acesse, para ter o certificado. Isso é importante. Vamos ter o link da pesquisa, para se responder, e o link também do termo de consentimento livre esclarecido. Então, assim, esses links serão colocados. Vou pedir para serem postados mais de uma vez, porque entram várias pessoas, pode se perder. E, assim, por favor, vocês que estão aí nos assistindo, sintam-se à vontade. Peço, desde já, licença para entrar na casa de vocês, apesar de vocês autorizarem quando vocês participam aí da atividade no canal do YouTube. E aí, assim, Mercedes e... Falar Mercedes é uma coisa próxima, gente, desculpa. Mas vamos lá. Doutora Mercedes e doutora Sheila. Pois, assim, o que vocês vão trazer para a gente hoje? Então, como uma pergunta de gatilho mental, vamos trazer, então, primeiro a doutora Mercedes. Em seguida, a doutora Sheila. Vamos lá, então? Saudade das duas, porque eu já participei de outra live com vocês. Vamos lá, doutora Mercedes? Vamos lá, boa noite a todos, boa noite aos que já estão presentes, boa noite àqueles que vão acessar esse vídeo depois. É um prazer estar aqui pela Bem Nacional, esse projeto que é um treinamento de promoção da saúde para a vacinação da Covid-19. É um projeto que está acontecendo todas as quartas-feiras, às 19h30. Então, a ideia é a gente conseguir se aproximar a diversas temáticas desse debate dentro do campo da vacinação da Covid-19. É um projeto da Associação Brasileira de Enfermagem, em conjunto com a Sociedade Brasileira de Imunizações. Então, vale a pena assistir, vale a pena compartilhar e vale a pena também participar para a gente poder discutir mais, debater mais e, assim, a gente construir novos conhecimentos e novos horizontes para a gente se enxergar a vacinação de uma doença emergente que pouco se conhece ainda. Já conhecemos mais um pouquinho nesse ano e pouco, mas conhecer mais um pouquinho. Acho que eu vou fazer uma apresentação, Sheila, né? E depois de você vai entrando, a gente vai conversando. Eu trouxe uma apresentação para vocês, para mostrar. É uma apresentação... Deixa eu colocar aqui para compartilhar com vocês, né? Vamos ver se já está aparecendo. Você está abrindo duas telas, Mercedes. Acho que agora vai. Veja se foi. Eu acho que... Assim, fecha, abre... Esses bastidores são bons nas lives por causa disso. Fecha, abre o PowerPoint, só o PowerPoint. Agora, pede uma tela, porque vai aparecer na janela. A gente faz isso todo dia, mas na hora que tem que fazer a live, tem essas... Fechamos a live, não é? Pronto! É isso. Então, vamos aí. A mais uma iniciativa. A BEM, Associação Brasileira de Enfermagem. Vamos lá, Mercedes. Vamos, então. Essa é a apresentação que eu trago para vocês, que, na realidade, não tem muitas coisas escritas, é para a gente debater, a gente pensar um pouco sobre a questão da fake news, a vacinação, e o que a gente tem um pouco de movimentos anti-vacinas, o que a gente tem um pouco de hesitação vacinal. São dois conceitos distintos e diferentes dentro do campo, né? Não no campo, não. Dentro da área da imunização, né? Da área de pesquisa de imunização. A gente tem debatido muito esses conceitos, trabalhado esses conceitos, que são distintos, né? Apesar de já serem cotidianos dentro do campo da saúde coletiva há muito tempo. A gente já escuta há muito tempo o que é movimento anti-vacina. A gente escuta também o que é uma hesitação vacinal, mas nos últimos anos, principalmente por conta do sarampo, né? Da emergência do sarampo, essa hesitação vacinal começou a, esse conceito, né? Emergir mais dentro dos espaços de debate da enfermagem e também de outras áreas que são afins à imunização. Então, eu vou tentar trazer um pouquinho disso para a gente conversar e debater esses assuntos. Mas, antes disso, a gente não pode esquecer de fazer um resgate histórico lá da revolta da vacina em 1904, quando Oswaldo Cruz, ele começa, ele introduz a vacinação dentro dos espaços. E, nesse momento, a população, ela não recebe a vacina de uma forma muito receptiva, né? Não tem uma recepção, assim, muito calorosa para a vacina, apesar de já ter ali situações de epidemias de febre amarela, né? E, entre outras, né? Que aconteciam de forma paralela, como varíola e outras doenças. A revolta da vacina vem e as pessoas não aceitam bem. Isso não é muito diferente do que a gente está tendo hoje na pandemia da Covid-19. Muitos problemas com os indicadores de incidência que se tem agora, né? De aumento, a gente não consegue a bendito cruzamento das curvas de cobertura vacinal e incidência porque a gente não tem uma aceitabilidade dessa população para a vacinação. A vacina é... Ou as pessoas não estão indo fazer as suas segundas doses ou elas não estão indo se vacinar, né? E a gente pode pensar um pouco sobre isso, por que que isso acontece. A história nos explica. Na época, poucas eram as informações em relação ao conteúdo vacinal, o que que era uma vacina, por que se aplicar uma vacina. Iniciou-se a vacinação, na época, muito também em populações que se consideravam se consideravam mais vulneráveis naquela época. E essas populações mais vulneráveis eram populações que moravam em cortiços, populações que moravam em regiões mais periféricas. E, na época, imaginava-se que essa vacinação era para se extinguir essa população ou mesmo para poder deixar essa população doente para morrer. Essa população não compreendia o que significava a vacina, porque não existia também o que hoje a gente também preza, que é educação e saúde, informação e saúde, daquilo que se presta como assistência. Hoje a gente já trabalha mais isso, mas, mesmo assim, a gente tem dificuldades em relação a isso. Então, a vacina, a revolta da vacina é um grande marco que pode mostrar para a gente situações e contextos que emergem fake news, notícias falsas. Naquela época, diversas foram. Eu não sei se vocês sabem, em 1700, nos anos de 1700, a Jenner descobre essa vacina, que foi um historiador, um historiador não, perdão, um pesquisador, e ele descobre a vacina através de experimentos que faziam, inclusive, nos seus próprios filhos. E com experimentos que ele foi fazendo em relação à vacina para a varíola, que ele foi expondo a varíola em diversos animais, inclusive na vaca, ele consegue ver o desenvolvimento da varíolação em regiões da vaca como a teta, as tetas da vaca. Ele retira aquele conteúdo vacinal das tetas da vaca e desenvolve aí o que a gente chama de primeira vacina. E por isso que a vacina se chama vacina, do latim vaccine, que é de vaca, de origem da vaca. Então, o nome da vacina se dá por isso. E nessa época que a gente tem a revolta da vacina, por entender essa história e compreender essa história, como ela aconteceu, muitas das pessoas achavam, inclusive, que poderiam virar vacas se tomassem a vacina que o João do Fui estava trazendo. Então, foram fake news que envolviam, e não é muito diferente do que a gente tem hoje em dia também, mas foram fake news que já foram envolvendo durante a história e que vão mudando a temática, mas não muda a sua essência quando a gente fala de vacina. E foi um desastre total. As pessoas, naquela época da revolta da vacina, foi um evento histórico que houve mobilização social e as pessoas foram para as ruas, lutaram. Não é a nossa situação agora, porque a gente tem uma coisa aí, é uma doença com características de isolamento social, isolamento, distanciamento, na realidade, social. E esse isolamento, esse distanciamento que as pessoas têm feito hoje não permitem também esse tipo de manifestação. Mas a manifestação se dá pelo próprio movimento antivacina, de não se vacinar, porque não fazemos mais algo compulsório, a gente não tem mais polícia de saúde, polícia de higiene, para poder fazer essas ações que na época geraram uma mobilização da população para não se vacinar. pelo mito criado, pelas histórias criadas em torno da vacina como algo prejudicial para a grande população. E dentro da história das vacinas, elas sempre emergem por necessidade epidemiológica, uma necessidade de emergência de saúde pública, e geralmente ela vem paralelo a uma epidemia ou um surto. E por questões óbvias, a gente vai desenvolver uma vacina quando a gente tem uma doença que é crítica para aquela população, ou para a população em geral, que é a situação que a gente está hoje, é mundial, é o mundo precisando de uma vacina, é o mundo que está numa situação, é uma pandemia, ou em situações epidêmicas mesmo, que podem acontecer em alguns países, determinados territórios ou regiões. E sempre foi assim. A primeira grande vacina foi da varíola, porque a varíola atingiu, foi uma pandemia também, considerada por alguns historiadores, tem pessoas com outras vertentes para isso. Acredito que como não se tinha registro insuficiente na época, não poderia considerar a varíola como uma doença que foi uma doença pandêmica. Ainda é classificada em alguns lugares como epidemia. Mas aí são estudos distintos, vertentes distintas, que precisa de uma revisão para poder se analisar mais profundamente. Mas pensando na varíola, como uma doença epidélica que atinge grandes populações, e com essa mobilização, os pesquisadores vão e conseguem descobrir uma vacina e introduzem, e é a primeira e única doença até hoje que foi eliminada totalmente, foi erradicada, perdão, foi erradicada totalmente do território mundial. Não existe mais varíola no mundo, o vírus da varíola, sem ser no laboratório para armazenamento, para futuras pesquisas, enfim. Mas a gente não tem mais varíola, ela foi erradicada por conta de uma vacina. Então a vacina, ela tem o poder de fazer erradicação de doenças. Obviamente que ao longo dos anos, a gente teve, as pessoas tiveram, a gente fez muitas interferências no meio ambiente, a gente tem muitas interferências dentro dos espaços mesmo, dos biomas e tal, que os vírus, muito mais do que as bactérias, mas os vírus principalmente, eles começam a se desenvolver e sofrer mutações genéticas que vão promovendo essas variações que a gente conhece hoje, por exemplo, da COVID, que é a variante delta, beta, enfim, que é o que está sendo dito dentro das mídias, que é mais conhecido. Mas as outras vacinas também, as outras vacinas dessas doenças, também tem essa dificuldade de erradicar, porque as novas doenças, novos vírus, eles apresentam diversas variações e mutações que ao longo do tempo vai fazendo com que a gente precise desenvolver novas vacinas. um exemplo clássico disso é a vacina da gripe. A vacina da gripe, para a gente ter uma ideia, ela precisa, todo ano, as unidades sentinelas de vigilância epidemiológica para a gripe mapeiam no Brasil quais são as variantes que estão circulando em maior quantidade, avaliando também a patogenicidade e a efetividade desses vírus que estão circulando, circulando, dessas cepas, para fazer as vacinas do ano seguinte. Eu acho que algo similar pode acontecer com a vacina da COVID. Ao longo do tempo do desenvolvimento tecnológico que essa vacina vai sofrendo, são muitos laboratórios desenvolvendo a vacina. Ao longo dos anos, a gente vai conseguir ter uma vacina que vai ser bivalente, tetravalente, enfim, com as variantes possíveis que estiverem circulando e que estiverem com maior prejuízo para essa população que somos nós mesmos. E, na época, os alunos conseguem fazer isso, na época da varíola, perdão, a gente consegue fazer essa erradicação e, com a vacinação, com a própria revolta da vacina, a gente também consegue fazer eliminações e, daí por diante, eliminações de diversas doenças do nosso território. As mais conhecidas que a gente tem, que é mais contemporâneo a nós, é a vacina que foi contra o sarampo, inicialmente, depois ela é a MMR, que a gente, Muzzle, Muppies, N-Rubels, que era uma vacina internacional que vem e essa vacina tem um desenvolvimento dentro do Brasil e é o que a gente hoje conhece como triplice viral, né? Ela também já foi dupla viral, principalmente em 2000, eu sempre esqueço essa data, acho que se é 2008 ou 2007, que a gente tem uma grande campanha no país, que é o Brasil Livre da Rubela e naquela época a vacinação ela foi feita com a dupla viral, né? E hoje a gente teve a triplice viral. Essas campanhas fizeram a gente eliminar o sarampo do território brasileiro por 20 anos, né? E a gente tem uma reemergência do sarampo em 2018 para 2019 por diversos motivos que ainda estão em estudo, né? Mas é depois de 20 anos que a gente consegue ter uma cobertura de vacinal alta, a gente começa a ter casos autóctonos novamente dentro do nosso território. E isso tem muito a ver com o movimento antivacina e tem muito a ver também com a hesitação vacinal. E já tem alguns estudos também publicados em relação a isso, eu orientei uma aluna agora com orientação na Pio Cruz, estou terminando de orientar uma aluna agora por reemergência do sarampo e a gente tem descoberto algumas hipóteses possíveis para isso, em cima da informação e saúde, em cima das próprias fake news. E o movimento antivacina que resgata publicações antigas de relação do autismo como desfecho de vacinas como da tripse viral são levantadas novamente à tona e as pessoas começam a ter medo de tomar a vacina da tripse viral e há uma queda significativa na cobertura, o que abre para o vírus que já existe no meio ambiente, já existe nos espaços, porque fronteiras são feitas de forma política, mas as pessoas elas passam as fronteiras, elas visitam os países e levam também as doenças de outros países para ali. Então, existem várias hipóteses e conjecturas também a serem provadas e testadas para a reemergência de diversas doenças que são imunopreveníveis como o sarampo, desde as situações de refugiados vindo para cá, até relação da naturalização do cuidado à saúde sem interferências nenhuma, não tomar nenhuma medicação, não tomar vacina porque não é necessário, eu não estou doente e não vou tomar remédio, que é uma hesitação vacinal. E as pessoas não quererem mesmo mais tomar a vacina ou desacreditarem desse imuno biológico como algo protetor. Então, essa movimentação às vacinas e às epidemias surgem muito nesse aspecto, numa ideia de vigilância desses casos, mas também numa ideia de controle de uma doença transmissível. E nós, o país, o Brasil, é um país até já foi muito premiado, desde 2015, 2016, o governo em si diminuiu bastante o investimento financeiro no programa de imunizações e a gente teve algumas quedas. Mas a herança histórica de como lidar com a vacina permanece e a gente continua fazendo vacinação. E a pandemia da Covid mostra isso pra gente, que o único ponto deficitário ali é a chegada de vacina e o abastecimento dessa vacina, é a compra da vacina. Mas como a gente modula as campanhas de vacinação pros diversos espaços que se tem no país, a saúde pública consegue fazer isso, né? E principalmente a enfermagem, que é quem lidera os processos de campanha de vacinação, de construção de estatística e da própria aplicação em si, da semiotécnica de aplicação da vacina. E ao longo da história, a gente foi desenvolvendo isso. E aí, a história da vacinação, ela se entrelaça com a história da enfermagem. a gente tem dentro das... Todas as campanhas de vacinação que são mais famosas dentro da história da saúde pública, né? Tem a enfermagem ali como ator, né? De ação, né? De aplicação da vacina e de mobilidade de educação e saúde. E aí, não somente a própria campanha do sarampo, como a gente acabou de falar agora, da saúde do escolar, que foi uma das principais vertentes e vias de acesso para a enfermagem levar a vacina, né? Para essa população. Mas também a mais célebre de todas que foi a vacinação contra a poliomielite que gerou o famoso Zé Gotinha que é ícone de representação do Programa Nacional de Imunizações aqui do nosso país. Essa representatividade vai entrelaçar, né? As histórias da vacinação e a história da enfermagem. E a enfermagem, ela começa a ter protagonismo em diversos aspectos da ação de fazer vacina, mas a gente ainda não tem protagonismo na própria administração, autonomia da administração de vacinas, né? A enfermagem, ela comanda uma sala de vacinas, ela comanda a campanha, ela trabalha com as estatísticas, mas a gente ainda não pode fazer prescrição de vacinas, se não forem aquelas que já estão no calendário. isso ainda é restrito a uma ação médica, né? Do espectro logista, mas a enfermagem, ela tem, ela pode e deve, né? Fazer análise, avaliação de cartão e prescrição de vacinas que são possíveis em calendário. Imunobiológicos especiais seriam mesmo dentro dos centros de referência de imunobiológicos especiais, que é o que a gente conhece como CRI. Né? Mas a história se entrelaça. Essa é... E os avanços aconteceram, né? Era algo que não era feito pela enfermagem e a gente adquire ao longo dos anos a ação de fazer a vacina, né? Se torna uma das competências da gente na enfermagem. E não podia ser diferente na pandemia da COVID, né? Quem vacinou as pessoas... Os primeiros vacinados, né? A primeira mulher a ser vacinada que está aqui representada, a primeira idosa, o primeiro profissional de saúde, perdão, que era... Foi uma mulher lá do... Uma enfermeira, né? Do Instituto do Butantan. A primeira idosa, a primeira indígena que foram as populações mais vulneráveis, né? E eleitas como as primeiras populações a serem vacinadas. A enfermagem estava presente no ato de vacinar e também na presença, né? Que marca a primeira pessoa a ser vacinada contra a COVID no país ser da enfermagem. E no bojo de todo esse debate de função, de trabalho, da enfermagem, a gente lidar o tempo todo com fake news que são ligadas tanto à vacinação como também são ligadas para a prática profissional, né? No que tange à prática profissional, as fake news atingiram muito a enfermagem quando a gente começa a fazer as aplicações e alguns erros começam a aparecer. Acho que o mais famoso, né? foi um erro que foi identificado e nem era uma fake news mas foi a famosa vacina de vento, né? Mas depois disso várias outras notícias começam a sair e variar dessa bendita vacina de vento como se a enfermagem não tivesse competência para fazer esse tipo de aplicação. Então, esse foi um dos combates também que a gente precisou trabalhar com informação e saúde de demonstração mesmo de postura profissional e de competências dentro dessa área, né? E, obviamente, coisas que não são muito ditas mas que são hipóteses a ser levantadas e que podem ser firmemente confirmadas são as deficiências de recursos humanos que a gente tem na atenção básica e numa situação de emergência de saúde pública como é a COVID a gente tem mais deficiência ainda e outras áreas sofrem por isso, né? Não acredito que quem faça acompanhamento por exemplo de doenças crônicas ou que tenha outras doenças transmissíveis de acompanhamento como uma tuberculose ou uma cenize não tenha sofrido baixas dentro da atenção básica porque provavelmente recursos humanos foram deslocados desses espaços e a sobrecarga de trabalho aconteceu. E por sobrecarga de trabalho a gente vai ter erros profissionais contornáveis esperamos mas vai existir. Mas infelizmente ali a gente lutou com algumas fake news que foram produzidas. Mas essas fake news elas são produzidas ao longo da história e do tempo e elas não mudam, né? Na realidade elas são reproduzidas e elas trazem à tona situações que já foram vividas por nós em outras pandemias em outras epidemias. Um exemplo disso são as fórmulas de medicação ou de tratamento para a cura que não de 100 anos cento e poucos anos atrás para agora não mudou, né? As mensagens que chegam nesses aplicativos de mensagem para a gente com fórmulas de como produzir o medicamento ou como produzir um chá que vai melhorar a imunidade daquela pessoa eu trago aqui esse exemplo que é na gripe espanhola o exército inclusive apoia na época uma distribuição de um caldo que era um caldo que curava a gripe espanhola vocês podem ver até nessa imagem tem uma fila de pessoas esperando a distribuição do caldo que vai curar a gripe espanhola e agora não é muito diferente a gente também escuta diversas fake news voltadas para chá que cura é um componente que você faz até uma sopa outro dia eu recebi isso também no aplicativo de mensagem uma sopa que você fazia com gengibre e alho mas um monte de outros componentes que faziam com que a gente ficasse imune a covid então essas fórmulas mágicas que não tem comprovação científica são notícias fake que vão movimentando as redes e hoje a gente tem redes sociais e as mídias digitais que facilitam essa informação chegar mais rápido e esse é um dos exemplos outro exemplo foi a busca de medicamentos que não são direcionados para a covid o exemplo mais claro foi a hidroxicloroquina era uma medicação que não era para a covid mas um grupo entendeu que era e começaram a defender isso e a história também nos mostra que isso aconteceu em outras pandemias a gente teve a gripina que foi da gripe espanhola que era uma medicação que era super falado mas também teve eu não achei essa reportagem mas ela existe que era o quinino que é o princípio inicial da hidroxicloroquina que também foi para os jornais foi defendido como uma medicação contra a gripe espanhola apesar de ser uma medicação que não é para vírus né então essas essa 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 também é uma outra fake news que perdura e perdura inclusive dentro das condutas profissionais vocês estão observando aqui que eu estou um pouco fanhosa estou com uma voz um pouco rouca já dei umas duas tossidinhas então eu fiquei bastante gripada semana passada e eu fui procurei atendimento médico porque eu fiquei com sinais clássicos de covid enfermeira né nós somos o que já imaginamos um quadro clínico de covid que está estabelecido eu fui ao posto de saúde apesar né de ter acesso ao sistema privado eu fui ao posto numa tentativa ideológica até de garantir notificação de garantir né que aquela que eu quanto número seria uma informação pro serviço e como sanitarista pessoa que trabalhou na vigilância na minha cabeça isso é importante e aí eu fui chegando lá fizeram a prescrição dos testes que eu fiz não tenho covid hein graças a Deus negativei mas o kit de prescrição de um posto de saúde tinha ivermectina cloroquina amoxilina e aí eu fico assim gente a prescrição pronta dando pra mim aí eu recebi a prescrição eu questionei por conhecer mas disseram que é aquilo mesmo porque era o protocolo então existe na cidade do Rio de Janeiro ainda a gente está fazendo prescrições que envolvem medicações que já estão mais do que comprovadas que não fazem bem não são contra a covid e muito pelo contrário né ainda vai dar uma dificuldade uma dificuldade ali no funcionamento de fígado e sistema circulatório e isso também já tem comprovação científica na ciência né ainda acreditamos e além de outras fake news que eu acho que já são mais é são mais cômicas vamos dizer assim né que já são mais chega ao ao lúdico de do interessante que é como foi da vacina da covid de dizer que tomasse a vacina e viraria a pessoa poderia virar jacaré né não é diferente como eu estava até falando no início da minha explanação para vocês as pessoas antigamente achavam que quando tomasse a vacina poderiam virar vacas né poderiam virar gado aqui está um exemplo né a figura da esquerda são pessoas não sei se vocês conseguem ver tem algumas partes virando vaca né com orelha com a parte das tetas das vacas né com os olhos dá para a gente observar que é uma charge da época e é uma charge que foi divulgada pelo medo das pessoas né como era o medo também de se tornar jacaré outras outras fake news que também eu acho que beira esse campo aí de um lúdico meio negativo mas é né lúdico é a vacina ter a aplicação de chips ter a aplicação de rastreadores daquela pessoa então são muitas fantasias que são criadas e são passadas e repassadas e repassadas para outras pessoas né que vão recebendo essa informação ao ponto de chegar a ir para as ruas e as pessoas foram para as ruas né para reivindicar a própria medicação que já era comprovada que não funcionava contra uma vacina com comprovações científicas de que funcionava né a vacina contra a convite funciona mas a cloroquina não e as pessoas vão para a rua para pedirem algo que é prejudicial para elas mesmas né então a gente consegue ver esse movimento de notícias falsas e de se acreditar e de levar a frente isso muito direcionado também pelos posicionamentos que sejam políticos né posicionamentos acadêmicos e posicionamento de profissionais de saúde que às vezes são dicotômicos né frente a diversas notícias o que deveria ser pautado na ciência né e aí eu vou defender isso independente das opiniões alheias né a ciência é o que vai me mostrar o que realmente é fato em relação a isso e aí nessa nessa discussão toda né e com a minha experiência profissional e o que eu tenho profissional e o que eu tenho trabalhado dentro da academia comecei a fazer algumas pesquisas voltadas para fake news para hipodemia e e aí assim no último ano a gente conseguiu para a covid especificamente a gente publicou dois artigos o primeiro foi na Cogitari que foi em 2020 foi no primeiro ano a gente fez uma coleta de todas as fake news que apareciam né que eram coletadas pelos órgãos governamentais fizemos análise e começamos a classificar essas informações né e verificamos que essas informações ou eram relacionadas a discursos de autoridades de saúde então dizer que o coronavírus é determinar acontecia determinada situação por exemplo como se o coronavírus passasse através da alimentação eles existiam informações que mostravam que eram autoridades de saúde que estavam falando isso sejam médicos enfermeiros secretários de saúde tinham fake news que eram voltadas para a terapêutica né muitas fake news que mostravam como tomar bebidas quentes podia matar o coronavírus chá imunológico diversas fake news classificadas como terapêuticas fake news que eram relacionadas a medidas de prevenção né o que que eu devo fazer para prevenir covid que não era tomar água fazer um gargarejo de água morna com vinagre poderia ser um exemplo de prevenir covid e a gente sabe que não é isso não é uma ação de prevenção prognósticos da doença né dizendo que pesquisadores já tinham avaliado que muitos pacientes que a maioria dos pacientes que alguns pesquisadores chineses diziam que o coronavírus ia tomar a maioria dos pacientes que eram do sexo masculino tornariam eles inférteis né eles perderiam a fertilidade depois que pegasse covid e em relação a vacinação né aí a vacina foram diversas diversas fake news e a gente conseguiu classificar ali que era muito voltado para isso e vimos não dá para poder afirmar isso tem que ter mais estudos mas tem um tom ali de xenofobia mesmo né de origem as questões de ser de origem chinesa tanto para a doença quanto para a própria vacina que foi desenvolvida pela China aí avançando outros estudos a gente começou a começar a questionar e foi o outro que a gente publicou aí já esse ano que foi para ver os tratamentos jurídicos em relação a publicação dessas fake news né a gente já fez uma avaliação do que que o código né é código penal brasileiro o que que o o direito né civil ele fala sobre as fake news o que que ele como ele trata as fake news na sociedade e a gente conseguiu pegar algumas fake news e avaliar né em cima disso e fazer essa discussão em cima de decretos e assim dois pontos principais que eu acho nos resultados é que a fake news é um ato criminoso que consta no código penal existe uma lei na década de 40 que apresenta isso como as formas como punir essa pessoa né que divulga e cria né a fake news e divulga essa fake news para frente então a gente precisa também entender e trabalhar isso dentro dos serviços de saúde como algo criminoso né e é um crime inclusive dentro do campo da saúde pública porque você ser aquela pessoa de compreender como ele cuida da própria saúde mas mesmo assim né mesmo com todas as fake news mesmo com todas as situações complicadoras desse da hesitação vacinal eu boto esse slide aqui mais como uma algo de para a gente enxergar uma possibilidade de fim do túnel né de luz no fim do túnel essas imagens são do drive through daqui da faculdade de enfermagem da UERJ nós vacinamos no início do ano né quando a vacina veio vacinamos toda a população idosa profissional de saúde e mesmo com todos aqueles movimentos de antivacinas mesmo com toda a hesitação vacinal existente né e sendo debatida e a gente tendo que trabalhar dentro do drive through essa informação em saúde nós conseguimos vacinar mais de 25 mil pessoas o drive continua lá né ele já ultrapassou a marca de 55 mil vacinados e na época 25 mil idosos vacinados correspondia 7% da população idosa do nosso município né no município do Rio de Janeiro o que configura quase 10% né da população a ser atingida sendo vacinada pela academia conhecimento tinham informação para passar e conseguiu debater e não foram poucos os casos eu fui para lá quase todos os dias eu fiquei à frente da campanha junto com a equipe da direção e eram quase todos os dias uma fake news nova a ser combatida dentro de um espaço de vacinação né do da certeza que aquela vacina era vacina mesmo se o conteúdo que estava dentro do frasco era um conteúdo que foi fabricado porque assim às vezes a gente realmente a AstraZeneca é vacinas de vento mostrando você não ter que provar as pessoas filmando a gente né para combater a desconfiança também em torno disso então apesar de tudo apesar das fake news apesar da hesitação vacinal a gente ainda consegue fazer a vacina e a humanização com os alunos da enfermagem entendendo que fake news também faz parte fake news em vacinação e hesitação também faz parte do processo de cuidar nas campanhas de vacinação acho que é isso gente minha apresentação eu vou terminando aqui dizendo assim continue usando máscara é a medida de que mesmo vacinado a gente precisa fazer controle dessas variantes né não existe tomei vacina e estou totalmente imune nenhuma vacina não é só da covid mas nenhuma vacina ela protege 100% então a gente deve continuar usando máscara e garantir vacina para todos e todas e agradecer na ABEN aqui a participação por estar aqui hoje conversando com esses dois grandes colegas debatendo um pouquinho com vocês aí que vão estar assistindo essa nossa live é isso Fernando minha apresentação passo para você a palavra ok doutora Mercedes obrigado pode descompartilhar agradecemos aí a sua apresentação é mais uma atividade promovida pela BEM fake news e vacinação movimentos antivacinais excitação vacinal na pandemia da covid-19 cabe destacar só para fazer um link na fala da próxima colega da doutora Sheila que a fake news hoje a gente conhece muito pelo whatsapp nas redes sociais mas na época da gripe espanhola não tinha esse meio de comunicação vamos chamar assim né e sim como é que era feito tinha na época tinha eram os jornais né pesquisa realizada pela Fiocruz fez esse levantamento já há alguns anos então não é novidade para os historiadores né tanto que esses assuntos são retomados e dá para fazer a discussão não comparativas porque historicamente são períodos distintos mas dá para se fazer alguns gatilhos mentais bom assim sendo então passo aí a palavra a doutora Sheila Lankin né que é olha Mercedes me desculpa mas ela é muito charmosa gente mas vamos lá doutora Sheila com você aí agora gente nossa nossa hoje eu ganhei elogios gente né assim muito obrigada viu Fernando muito gentil como sempre né a gente está nesse momento de pandemia e eu estou tendo essa oportunidade de conhecer muitos colegas que não sei se num outro momento eu conheceria né e aí já fica o convite para vocês virem né comer um pão de queijo comigo e eu vou aí comer um biscoito globo né para a gente discutirmos né os assuntos aí e falar um pouco da vida né eu acho que esse é o assim a gente está sempre com essa expectativa assim que a pandemia passar né parece que é uma expectativa que tem perdurado e aí as vacinas vieram muito nesse nesse bojo né de uma esperança de uma expectativa né e não está sendo muito fácil né acho que isso que a gente vai estar trazendo um pouco a Mercedes trouxe né comparar assim períodos históricos diferentes mas discutir um pouco sobre isso e agora eu vou falar um pouquinho mais assim né Mercedes trouxe algumas questões eu vou tentar fazer uma discussão com ela né com outras questões aqui também então vou apresentar aqui também preparei uma apresentaçãozinha aqui é uma janela acho que dá né deixa eu pôr uma janela aqui ou será que não uma janela ah tá então né eu então resolvi né vou fazer uma discussão aqui com vocês né fazer alguns links aí né com a fala da professora Mercedes também né e com as colocações que o Fernando fez pensando um pouco nessa questão das fake news imunização e a imunização e aí eu coloquei aqui né eu sempre fico com dor no coração quando eu uso casus assim né mas eu adoro essa música assim e aí a gente coloca né mentira porque eu coloquei mentiras sinceras me interessam né porque quando a gente tava quando a gente pensa né em fake news a gente pensa que é uma mentira né e porque que as pessoas acreditam né e porque que parece que pra um certo pra certas pessoas essas fake news não fazem muito sentido né e pra outras isso é absoluta verdade né então eu pego um pouco um gancho nessa poesia né do Cazuza falando de mentiras sinceras me interessam porque a gente discutiu um pouco como que essas fake news conseguem né ter tanto se frutificar no meio né nosso meio social e causar aí danos que a gente vem discutindo na saúde de modo geral ainda mais agora com a pandemia então um pouco nesse sentido que eu coloquei essa frase aí do Cazuza né deixa eu passar aqui bem né então resolvi trazer aqui um pouco a discussão né que o fake news né a palavra fake news a gente usa ela muito como um guarda-chuva né um termo guarda-chuva que se refere muito às falsas notícias desinformação ou descontextualização é importante a gente falar um pouco sobre isso né aqui porque pra vacina né vacina contra a covid principalmente a gente tem plataformas de produção de vacina muito diversas né e aí algumas informações elas são descontextualizadas e essa descontextualização acaba criando né acaba gerando fake news e gerando um desconforto das pessoas em relação a confiança da vacina então o que a gente tem muito né a gente observando as fake news relacionadas à vacina de covid por exemplo a gente observa muito esse processo né de descontextualização da vacina inclusive da produção né que a gente considera né nós das ciências consideramos como um salto da ciência né e a gente observa essa descontextualização como se fosse algo pejorativo né ou algo em que a gente não possa confiar essas novas plataformas de vacina então o Nemer ele faz muito essa discussão né desse termo como sendo guarda-chuva e ele discute uma questão muito interessante né que embora a gente tenha sempre tivemos né esse quadro aqui inclusive é um pouco exemplificando isso a gente sempre teve notícias falsas né desinformação a grande questão atualmente é essa pandemia né vamos colocar junto aqui né essa infodemia de né que é esse excesso de informações que a gente tem né ao nosso alcance né via as redes sociais e esse esse financiamento né das notícias falsas ou das fake news então uma coisa que tem piorado muito né a nossa a nossa discussão aí é justamente essa essa né esse aumento da disseminação dessas fake news né então por meio de robôs né por meio de uma uma indústria aí né que produz e faz a disseminação dessas fake news então a gente tem um alcance hoje muito maior né com proporção que pode ter danos proporcionalmente maiores também e aí a gente fica pensando gente mas por que essas fake news se espalham né uma questão assim que eu acho que a Mercedes trouxe muito muito interessante né e tem até um texto que eu tava lendo sobre direito né o impacto das fake news sobre as políticas públicas e a Mercedes trouxe muito bem assim nós temos uma legislação que é possível né ter uma punição pra quem dissemina fake news se esse disseminador de fake news for então funcionário público a gente tem mais leis ainda né mas o fato é que tem uma sensação de impunidade né uma sensação de carência de uma legislação mais punitiva né então esses autores eles vão discutir muito essa sensação de impunidade que as pessoas têm por trás de um computador ou por trás de uma rede social e que aí se sentem seguros o suficiente pra propagar esse tipo né informações falsas né e cometer esse crime contra a saúde pública né nada mais é as fake news relacionadas à pandemia ou à vacinação é um crime contra a saúde pública né eu acho que a gente tá tratando disso né no final das contas aí isso acontece muito porque né as pessoas de modo geral que espalham as fake news tem aí algum ganho ou pessoal ou financeiro né ou político e aí quando eu comecei dizendo né que algumas pessoas elas acreditam nessas mentiras é muito porque a gente tem né uma facilidade aí de criar contas digitais né essas contas digitais inclusive serem funcionadas criadas pra robô serem funcionadas por robô né e um poder de influência grande né aí eu fui tudo aqui pra mim gente que situação que eu tô aqui não tô dando conta de nada peraí deixa eu ver aqui eu falho na minha apresentação nossa senhora o que que vocês tão vendo aí agora voltou voltou onde eu tava gente tá impossível meu computador aqui acho que ele quer férias é então é deve ser vou continuar né então essas fake news a gente tava discutindo um pouco né quando eu coloquei aquele aquela frase na frente do Cazuza né mentiras sinceras me interessam né é porque a gente tem hoje em dia essa facilidade de criar contas digitais essas contas digitais elas às vezes são atreladas né a maior parte das vezes a robôs que conseguem fazer essa fake news se espalhar muito rapidamente e isso tem uma outra questão importante que discutir que a gente precisa discutir que é o poder de influência e aí eu acho né que aqui a ciência precisa brigar muito por esse espaço então a gente tem projetos né inclusive aqui né hoje na apresentação né Mercedes por exemplo tem um projeto né Mercedes de mídia é né e epidemiologia que desmistifica muitas questões da ciência então a gente precisa fazer disputar esse poder de influência né porque como esse esse poder de influência as pessoas elas acabam tendo um reforço da sua própria convicção pessoal então por isso muitas vezes a gente olha para um fake news mas como alguém acredita nisso né porque isso está de fato né intimamente ligado a uma convicção pessoal né é uma questão reforça um certo conteúdo ideológico né reforça a convicção pessoal então por conta disso as fake news se espalham né e são aceitas e eu acho também importante a gente falar um pouco aqui que a gente está numa sociedade assim né como o nosso momento social aqui né dessa era da pós-verdade né onde de modo geral os fatos mais objetivos né eles são menos influentes na formação da opinião pública né do que por exemplo alguns apelos à emoção à crença pessoal então a gente ouve muitas pessoas falarem não é minha opinião né você precisa respeitar né então isso é uma questão que a gente está enfrentando agora nesse momento histórico né mas que é uma coisa como a Mercedes trouxe que já vinha que já acontecia né a grande questão atual é o uso né o uso indevido das mídias sociais para um ganho aí né pessoal ou financeiro de certos grupos então essa é uma questão que a gente precisa pensar quando a gente está falando de fake news né e aí quando a gente fala especificamente de vacina né que não estou falando nem da vacina da covid ainda né mas quando a gente fala especificamente de vacina essa nossa forma de interagir né com as redes sociais essa nossa nova forma de poder produzir as nossas próprias né as nossas próprias postagens e notícias né isso tem interferência nas nossas escolhas em relação à saúde né a gente viu aí por exemplo exemplos de chás que curam né aí fazendo uma uma discussão aí com a apresentação da professora Mercedes né a gente observou aí vários postos que são feitos né várias fake news são produzidas e elas sim elas têm potencial para interferir né na saúde das pessoas e principalmente no contexto da imunização né aqui um trabalho que a gente tem né tem dedicado um trabalho para estudar um pouco as fake news e imunização né agora a gente está também né assim a exemplo de vários grupos a gente também está estudando um pouco mais profundamente fake news e imunização e covid mas o que a gente observa muito das fake news relacionadas à imunização é que tem dois ganchos principais né tem duas categorias principais aí que a gente pode analisar uma primeira é que vai falar sobre como os imunobiológicos têm potencial para risco de morte a sequela então são fake news que vão falar muito é sobre a eficácia né das vacinas sobre a forma de ação das vacinas né e usam até então naquele naquele momento que eu falei para vocês né que as fake news elas podem ser uma descontextualização então por exemplo as pessoas usam uma questão que é que é óbvio que a gente já né que a ciência entende como verdadeira por exemplo é tô com tô doente né tô com eu não peguei uma doença né adoeci de uma doença viral bacteriana que seja obviamente meu sistema imunológico ele vai ser ativado né eu vou poder ter aí uma produção de anticorpo para aquela doença que eu estou no momento e naturalmente meu corpo ele consegue fazer uma produção de anticorpo se ele adoece né e aí algumas fake news por exemplo usa isso né usa essa parte dessa verdade para falar que a gente por exemplo não precisa se imunizar que essa doença artificial né pode causar mortes ou sequelas muito importantes então acho que essa parte né que a gente precisa pensar um pouco essas fake news elas estão muito atreladas com essa com algumas descontextualizações né do que é verdade do que a ciência tem estudado e outras são estapafúrdias como a gente já falou aqui do chip na vacina né de virar jacaré de não sei mais né outras outras coisas tantas aí virar vaca né ou algum outro animal aí então algumas são muito estapafúrdias né assim que a gente fica pensando de onde sai mas algumas que pegam aí né descontextualizam inclusive pesquisas né pra conseguir aí dizer né o quanto os imunobiológicos podem ter um potencial de risco de morte ou sequela né isso é muito feito pelos movimentos anti vacina esses movimentos eles são muito fortes né na Europa e nos Estados Unidos e a gente vem observando nos Estados Unidos por exemplo que mesmo com muito né o governo fazendo uma campanha muito o governo federal né lá fazendo uma campanha muito acirrada pra imunização das pessoas aí chegou num ponto que as pessoas lá né quem queria se imunizar se imunizou e agora tá num ponto que as pessoas não acreditam em imunização e não querem se imunizar né um pouco ainda no Brasil a gente tem tem observado né como bem a Mercedes colocou queda de até 20 pontos né percentuais aí na cobertura vacinal o caso do sarampo por exemplo de 2018 até acho que a semana epidemiológica 11 desse ano a gente teve 40 mil casos né notificados de sarampo nossa gente saiu tudo aqui não sei o que vocês estão vendo os seus e-mails todos ah então tá bom não tem problema não não é foto volta lá volta lá gente porque que tá saindo será né não tá durando não minhas células não é talvez esteja com vírus mas vamos lá vamos né tomara que vocês não peguem o vírus aí meu puta deus bom é deixa eu voltar aqui então a gente observa né então essas duas categorias dessa primeira né que eu tava discutindo com vocês é que os imunizouvelógicos pode ter aí né um potencial risco de morte ou sequela e outra que imunobiológica eles são ineficazes né é e isso a gente já provou com o nosso programa nacional de imunização né que não é verdade no nosso programa nacional de imunização aí a gente conseguiu é né como como a gente conseguiu inclusive receber o certificado né de que a gente era uma área livre de sarampo e a gente perdeu depois porque a gente não conseguiu manter uma cobertura vacinal maior que 95% né mas a gente conseguiu aí ter o certificado da poli o certificado da varíola né diminuiu muito a mortalidade por doenças né imunopreveníveis então assim de fato essas duas categorias né que a gente encontra nas fake news elas são facilmente desmistificadas com né um pouquinho de leitura um pouquinho de ciência aí na vida das pessoas é muito importante que a gente continue discutindo né e continue com trazendo a ciência de forma mais acessível para as pessoas né acho que isso é uma uma grande questão que a gente vai deixar um pouco dessa dessa campanha né dessa pandemia da covid-19 dessa campanha de vacina né eu acho que isso é um grande legado que a gente vai ter que é esse tempo né de tentar desmistificar de trazer a ciência mais pra perto né acho que isso é muito importante e aí a gente né quando a gente fala então né do modelo de hesitação vacinal quando eu tô falando de hesitação vacinal eu tô querendo dizer pessoas que elas é tem dúvida né exatamente isso não tem dúvida sobre é se vacinar ou vacinar uma pessoa sob a sua tutela né com algum imuno biológico a cara né a hesitação vacinal ela não é por exemplo é de específicas é para todos imunobiológicos então tem pessoas que elas podem fazer escolher eu quero me vacinar contra essa doença contra essa eu não quero né então essa hesitação vacinal ela é seletiva ela não exatamente é uma hesitação vacinal contra todas as vacinas as pessoas podem ser hesitantes para um tipo de vacina eu faço um paralelo aqui com a gente está observando a questão dos sommeliers né que a gente tem dito inclusive os sommeliers devem estar estão até até chateados né da gente usar a profissão deles aí é para falar sobre isso né mas sommeliers de vacina por exemplo não é que a pessoa não quer se vacinar né ela está hesitante em se vacinar mas ela quer escolher né qual é o imunobiológico que para ela que para ela seria melhor ou faz mais sentido então a gente pode dizer que isso é uma hesitação né quando a gente está numa campanha de vacina por exemplo a gente tem quatro imunobiológicos hoje no Brasil contra a covid né 19 quatro vacinas aí contra a covid-19 e aí as pessoas vêm se imunizar e falam a minha vacina aqui hoje é a coronavac a pessoa não vacina de jeito nenhum né a minha vacina aqui hoje é a AstraZeneca não vacina Pfizer não vacina então assim não é que ela não vai se vacinar contra a covid mas ela está dizendo que ela quer escolher a vacina dela então ela é hesitante né para um tipo de vacina ou para uma marca de vacina ou para um estudo de vacina né enfim então a hesitação vacinal ela não necessariamente é que a pessoa não quer se vacinar e aí está um grande nicho eu acho que a gente precisa aprofundar no Brasil a questão da hesitação vacinal agora né porque as pessoas que têm uma certa convicção que não querem se vacinar contra qualquer doença imunoprevenível a gente tem mais dificuldade de conversar mas uma pessoa que ela é hesitante a gente pode avaliar onde ela está hesitando então quando a gente se relaciona as fake news com a imunização a gente vai ver que as fake news ela afeta né a confiança das vacinas né pensando na compreensão né da segurança da eficácia dessas vacinas então é isso um pouco que a Mercedes trouxe que a gente está passando aqui também nesse momento aqui na escola de enfermagem da UFMG né que é a gente sentar com as pessoas e discutir sobre a segurança dessas vacinas a eficácia os estudos que foram feitos né então isso é uma coisa que a gente precisa fazer para trazer credibilidade para essas vacinas e fazer com que as pessoas aceitem a imunização né outra outro né o outro C né são três C's esse modelo de hesitação vacinal né o outro C é a complacência que inclusive né alguns autores aí vem discutindo que assim o sucesso né do Programa Nacional de Imunização né do nosso trabalho aí né da nossa categoria né porque obviamente é muito claro para a gente né que a maior parte das pessoas que vacinam né que estão ali como vacinadores são da categoria da enfermagem né a responsabilidade técnica é do enfermeiro então é né acho que o grande sucesso desse programa né do Programa Nacional de Imunização ele faz com que as pessoas tenham uma baixa crença nesse adoecimento pela doença né e aí que ela pesa o risco de eventos adversos né e a doença que ela não tem visto e aí ela fala olha melhor não me vacinar no caso da Covid é diferente a gente tem visto aí né as pessoas a gente tá com mais de quase 570 mil pessoas né que morreram por conta de Covid né fora as subnotificações que a gente deve ter por aí então a gente tá aí com 570 mil e mesmo assim a gente encontra ainda pessoas pensando se é melhor é é né não se vacinar com medo de evento adverso por exemplo né sem no entanto entender bem desses eventos adversos discutir exatamente o que são esses eventos adversos né então acho que é importante a gente conhecer esse modelo de hesitação vacinal pra que a gente consiga ir conversando né com essa população que a gente consiga entender qual é o qual é o x da questão né porque a campanha né as fake news contra a Covid contra as vacinas da Covid-19 elas são pesadas né elas têm investimento pesado a gente observou por exemplo na nossa pesquisa recente que a gente tem muita fake news relacionadas à vacina da Coronavac e da da Pfizer a gente tem menos fake news relacionadas à AstraZeneca né em número tá então tem aí né uma escolha né que até a Mercedes colocou que a gente precisa de mais estudos né mas até uma questão aí de xenofóbica né que a gente pode pensar nessa questão mais xenofóbica né tanto em relação à vacina quanto em relação a doença né então a gente precisa entender um pouco melhor esses modelos né e o terceiro é a conveniência o que é conveniência né é a pessoa ter essa capacidade de compreensão né então ela ter é conseguir né discutir com as pessoas essa né uma linguagem mais clara mais acessível né e os serviços de saúde estarem disponíveis então uma questão que a gente está fazendo muito aqui por exemplo e agora a gente está vendo também né no Brasil todo é festa vacina né festa da vacina 24 horas 30 horas de vacinação aqui a gente estendeu o horário por exemplo até as 20 né que é pra gente conseguir aí ter mais serviços vacinando né e ter mais serviços disponíveis para a população fora do horário comercial então são estratégias que a gente precisa ir enxergando né pra gente conseguir combater essas fake news né é e aí além desse né dessa dessa né da gente conhecer esse modelo de hesitação vacinal e tentar né ir desmistificando aí essas fake news né individualmente ali uma questão muito importante é essa ação de agências regulatórias né tanto por parte do governo como por parte das empresas de tecnologias né de informação que aí disponibilizam pra gente os aplicativos né as redes sociais enfim então isso é uma questão muito importante né pra gente discutir tem eu acho que essa questão do direito que até a Mercedes trouxe um pouco pra gente na apresentação dela tá se discutindo muito o direito individual né a eu ter opinião né ao direito coletivo né de direito à saúde quando a gente tem essas questões das fake news então acho que uma coisa que a gente precisa deixar muito claro né é que o direito fundamental à saúde ele não pode ser sobreposado né ao direito da liberdade de expressão quando essa liberdade de expressão está se utilizando de instrumentos pra vinculação de fake news né e aí tem uma linha muito tênue né dessa regulação pra não se virar censura então a regulação ela só acontece após a publicação aí você tem a judicialização daquele conteúdo né antes dessa dessa publicização dessa publicização né desse conteúdo a gente vai entender como censura então tem essa questão que a gente precisa sempre estar muito atenta quando a gente fala dessa agência né dessas ações regulatórias que elas são importantes pra pra pensar fake news né pra pensar numa forma de delimitar né essas fake news que são muito né a gente já tem visto aí que são muito prejudiciais né e aí uma questão que tem sido muito discutida é essa meta regulação que seria na verdade o governo trabalhar com as empresas né na regulação então as empresas fariam a regulação e o governo fazia aí uma faria uma meta regulação é pra discutir um pouco essas questões que são importantes pra pra barrar né essa essa disseminação dessa fake news né e aí a regulação dos algoritmos né então os algoritmos como eu tava dizendo pra vocês né do conteúdo que ele reforça a ideologia convicção pessoal por exemplo se né uma pessoa que ela é uma ativista por exemplo ambiental e ela vai pesquisar sobre né a questão climática por exemplo ela vai ela vai receber algumas coisas do Google vamos colocar assim se é uma pessoa por exemplo né um dono de um de uma empresa de petróleo vai pesquisar ela recebe outras coisas né então essa regulação dos algoritmos elas acabam fazendo que as pessoas agucem ainda mais a sua convicção pessoal né porque ela começa a receber muitas coisas que se relacionam diretamente com a convicção pessoal né que a gente tá chamando a gente chama de bolhas né então é importante que a gente tenha essa regulação desses algoritmos né detecção de robôs né nessa questão de 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 ficar passando as mensagens adiante né essa isca de cliques né que as vezes a gente coloca lá uma né as pessoas colocam manchetes né que são fake news pra ter mais cliques e aí ganhar recurso financeiro né mais dinheiro e uma coisa interessante que é a checagem de fatos né que é super importante a gente ter as agências que checam fatos e a gente fazer alfabetização digital inclusive discutindo essa checagem de fatos acho que isso é uma coisa é importantíssima pra gente pensar é nesse momento né é nesse momento que eu digo não só da pandemia mas esse momento histórico de muita exposição de informação de mídia né então é importante que a gente tenha essa alfabetização digital né que as pessoas consigam reconhecer o que é uma fake news né ou que pelo menos elas possam checar em algum lugar caso elas desconfiem de ser uma fake news né pensando um pouco na enfermagem né eu até tenho discutido muito isso aqui com meus alunos né que essa questão que a gente fala assim ah minha opinião sobre isso né pra ir aqui a gente vai deixar a nossa opinião pra cor da nossa roupa né pra cor que eu vou pintar a minha casa isso pode ser uma opinião um gosto pessoal né mas quando a gente tá tratando de imunização a gente tá falando de coisa baseada em evidência científica né e a gente deu foi um salto muito grande né científico com essas plataformas novas né de vacinação a gente tem que ter muito orgulho da ciência né e aí fazer a discussão baseada em evidência científica né a nossa opinião ela serve pra outras coisas né pra gente discutir outras questões mas quando a gente tá falando de imunização a gente precisa basear em evidência né e aí acho que uma questão muito importante é essa questão do nosso da nossa comunicação né de que a gente não deixa a comunicação né que a gente não deixa os nossos artigos científicos engavetados ali só pro ambiente acadêmico né quando a gente fala de publicizar o que a gente pesquisou né eu acho que a gente tem que não só pensar na pontuação de látis né inclusive nosso látis uma mente tá até variando demais né mas não pensar só nas nossas publicações né mas pensar em como que a gente dissemina esse conhecimento né inclusive na nossa prática cotidiana então tá disponível pra conversar com o usuário né então tá disponível ali pra explicar uma coisa que foi interessante pra mim assim né a gente trabalha muito tempo com vacina em sala de vacina né uma coisa que pra mim tem sido muito difícil nessa campanha e também tem sido muito gratificante primeiro é que a gente né tem aí restrições pra vacinar então tem dia que é uma idade no vacina você precisa dispensar as pessoas isso nunca aconteceu com a gente né com outras campanhas a gente saia buscando a campanha de febre amarela saia buscando todo mundo podia vacinar e aquela coisa sarampo com essa escassez de vacina a gente tem tido aí esse trabalho né de ficar olha você é daqui uma semana você ainda não é hoje né a sua doença crônica não tá ainda contemplada então isso é uma coisa que tem dificultado né sido muito difícil pra gente mas uma coisa que tem sido muito interessante é que a gente tem tido muito espaço pra conversar sobre imunização né eu não acho eu acho que isso é um ganho que nós estamos tendo né enquanto categoria de profissionais da enfermagem que estamos no dia a dia da sala de vacinação as pessoas estão interessadas no nosso trabalho estão interessadas nas vacinas estão interessadas em saber o que a gente tá aplicando né então aquela coisa mecânica de pegar a carteirinha de vacinação escrever a vacinação que a gente fez colar marcar o retorno né fazer o abrazamento fazer a vacina e mandar embora isso acaba porque a gente precisa agora conversar com esse usuário né isso a gente sempre precisou fazer né mas agora o usuário tá pedindo ele quer saber né então isso é muito interessante a gente sempre precisou explicar mas agora de fato o usuário ele quer saber né a pessoa que tá na nossa frente do nosso serviço ele quer saber então a gente tá disponível pra conversar né pra dizer olha essa vacina aqui ela é feita disso ela foi desse jeito né ela é um avanço muito interessante então né ela protege contra tal doença né ela tem eventos adversos né qual é o evento adverso que a gente espera né então acho que isso é muito interessante né usar fontes confiáveis de informação então o profissional de saúde essa infodemia ela é pra todo mundo inclusive pra gente né se a gente colocar ali né a gente ali com uma área pequenininha vamos pensar né eu vou trabalhar só com fake news e imunização a gente já recebe um monte de informação né agora você imagina ali o profissional que tá no dia a dia né que tá na sala de vacina mas que também tá no atendimento do crônico mas que também tá no atendimento da gestante são muitas informações né então sempre ter uma fonte confiável né pra buscar informação isso é muito importante o que é fonte confiável são os artigos científicos são os sites né da BEM por exemplo né que tá aqui com a gente no evento da SBIN então a gente tem por exemplo SBIN Família quando a gente fala de imunização ele é super interessante pra gente indicar pras famílias né pras mães pros pais né pras pessoas que vão se imunizar de modo geral né os adolescentes então fonte confiável de informação que a gente possa pesquisar enquanto profissional mas que a gente também possa dizer pras pessoas né que estão lá com a gente no dia a dia que a gente tá atendendo né e sem claro acho que é muito claro tem que ser muito claro pras pessoas o que que se espera daquele imuno biológico né e acho que como a Mercedes bem falou e isso é uma coisa que até eu tenho feito essa discussão em aula né assim as vacinas nenhuma vacina né protege 100% contra uma doença né e aí mas assim quando a gente tem 95% das pessoas vacinadas a gente tem ali né a gente tem uma circulação muito baixa né ou não tem circulação do vírus ou da bactéria enfim a gente não tem circulação daquele agente causador né porque a gente tem uma cobertura vacinal muito alta agora se a gente tem uma cobertura vacinal baixa vai aparecer né porque mesmo que a gente tenha sido imunizado a gente pode adoecer o que a gente sabe muito por exemplo da vacina de covid que a gente vem discutindo muito é eu posso adoecer mas o meu padre não vai ser tão grave né então isso é uma coisa que a gente tem que ser claro com as pessoas e por isso a Mercedes trouxe né vamos usar continuar usando máscara continuar praticando distanciamento mesmo com duas doses né porque a gente tá aí com uma baixa cobertura vacinal ainda pra covid né então é importante que a gente seja claro então acho que essas questões elas ajudam muito a gente a desmistificar e combater as fake news né aqui eu deixei um site aqui de checagem que é só sobre coronavírus né é um site da que a Latanta patrocinou né junto com a na América Latina toda então quando você a gente que estuda fake news é super interessante você ver qual fake news tá circulando lá na Argentina no Chile né que é da América Latina então é super interessante você ver como algumas são recorta e cola copia e cola da outra né só muda a língua né mas é interessante a gente ver como que essas fake news tem sido tem corrido o mundo né são as mesmas então é interessante a gente ter lugares confiáveis pra fazer essa essa né essa checagem essa nossa busca tá então aqui foi um pouquinho das referências que eu usei né pra vocês depois quiserem procurar né e agradeço demais o convite assim né é um prazer sempre muito grande participar de mesa aqui né acho que é a segunda vez que eu tô com a Mercedes e com o Fernando então muito bacana e aí a gente pode né continuar a nossa conversa aqui discutindo com vocês aqui um pouquinho mais sobre isso só parar de apresentar aqui ok cheio enquanto você vai aí a imagem é bonita mas triplicou tudo pronto bom é obrigado aí pela participação em nome da Associação Brasileira de Enfermagem que tá aí né com essas atividades em período remoto as quartas-feiras um projeto também tem a ver né vocês fizeram um diálogo de passado e presente ou passado e tempo presente fica melhor trazendo alguns aspectos interessantes a Sheila trouxe alguns aspectos do cotidiano na realidade né inclusive tentando fazer algumas projeções isso é importante que você falou agora no final é sobre a internacionalização fazer e ver essas fake news que elas não são apenas aqui porque às vezes nós temos isso né como nós estamos mergulhados em um determinado estado região acredito que é só aqui é só aqui que acontece e não é assim pode deixar o microfone aberto Sheila não dá interferência não Mercedes abra também porque aí a gente tem como dialogar e aí agora abre e agora fecha isso fica melhor trazer esses elementos eu sempre entendo serem muito muito importante e você trouxe para quem não conhecia o termo né excitação fica mais claro quando você traz o aspecto do se se e se o que que é né porque as pessoas não tem ideia do que se trata isso e quando em especial e aí eu vou destacar um deles que é a questão de qual vacina eu quero isso parece também assim mas eu tenho direito a opção a gente tem direito a várias coisas mas também não podemos esquecer das obrigações né e o SUS está aí mostrando o que veio então fico aqui pensando para que a gente possa refletir porque o tempo já passou eu acredito que as pessoas podem ter e devem né ter é não dúvidas mas algumas reflexões em virtude das falas por causa que isso sempre dá um gatilho mental para alguma avô não é eu acho que ele está querendo eu acho que o Fernando deu uma falhada não mas eu queria pegar um gancho dele até para a gente debater um pouco porque eu gostei muito dos três seis eu utilizo bastante confiança complicação e conveniência né é o Fernando voltou voltou o Fernando você tinha caído e aí a gente foi continuando aqui mas para mim não tinha caído tudo acontece hoje está vendo para mim não estava normal o mundo está contra nós mas nós estamos contra o mundo insistindo porque nós somos assim teimosos quem vai editar está sofrendo mas assim quando a gente estava você estava falando um pouco da questão dos três seis eu achei muito interessante durante essa apresentação eu fui procurar o artigo acabei achando o artigo publicado na revista da USP confiança complacência e conveniência achei muito interessante para fazer a classificação mesmo da excitação que tem tudo a ver excitação exatamente da excitação vacinal e hoje quando a gente transfere isso para os postos como você mesmo disse aí você fez essa comparação também com os sommeliers de vacinas chiquerésimo isso por um lado porque essa coisa do sommelier assim foi muito feliz eu não sei se é o que está sendo dito é o que está sendo dito e confesso que eu não sei assim muito elegante para dizer assim para com isso sommelier de vacina é o que mais está sendo dito agora que a pessoa vai lá para se vacinar e ela não se vacina porque é coronavac por exemplo exato aí ela vai esperar um dia quando tiver a Pfizer ou tiver a Pfizer mas tem uma questão né a cidade ela acabou fazendo um jeito por exemplo BH se a pessoa tem uma certa idade vai 32 anos aqui é coronavac você pode onde você quiser não vai tomar outra você pode esperar acabar vacina 32 anos é coronavac então às vezes a pessoa fica mas eu não consigo escolher mas eu gostaria de escolher acho que isso que o Fernando trouxe um pouco né que eu acho que é importante a gente discutir a gente tem a gente tem direito de escolha quando a gente tem muita mercadoria disponível né e quando a gente tem recursos para aquela mercadoria né a gente aqui não está tratando de mercadoria a gente está tratando de saúde pública né então assim é uma questão e as pessoas vão ter essa noção então o que eu tenho discutido muito aqui que é muito essa questão da hesitação é o seguinte quando a pessoa chega e pensa não vou tomar porque é você tem que entender aonde está né essa hesitação vacinal dela que eu acho que isso é uma coisa que ajuda e depois eu tenho que dizer mesmo que você pense que a vacina que você está tomando tem uma eficácia menor que uma outra que você gostaria se todo mundo se vacina logo a gente tem a redução da população do vírus então assim a gente está pensando numa questão de saúde pública né não numa questão individual que eu preciso ter uma proteção de 90 eu preciso ter uma proteção de 50 não é isso né ninguém quer que ninguém tenha uma proteção baixa o que a gente quer é que todo mundo se imunize pra gente diminuir a circulação do vírus então a gente vai tentando fazer isso e eu fico pensando Fernanda que essa coisa da hesitação vacinal a gente precisa aprofundar mais aqui viu Mercedes no Brasil viu fazer parcerias com a gente mais nichos de hesitação vacinal a gente tem nichos de vacina por exemplo a gente está falando da covid mas tem gente que não se vacina contra a saúde de jeito nenhum contra a febre amarela de jeito nenhum então a gente tem esses nichos né que eu acho que é importante a gente ter um um pouco mais de propriedade pra entender sabe acho que é interessante também né e assim essa sua prática e tanto sua quanto de Mercedes a gente precisa também trazer penso eu é é o que que está acontecendo na ponta os artigos científicos são importantes sim eles estão a porte mas as pessoas para a gente atingir a grande população as pessoas pelo que eu já tenho lido estudado valorizam muito as experiências como tem sido eu acho que tem estudos das práticas em si a enfermagem especificamente precisa também trazer um pouco do estudo das práticas eu acho que vai para o relato de experiência vai para a experiência eu não sei nem se é bem relato de experiência mas enfim eu entendo o sentido mas assim é trazer mais esse elemento da prática o que aconteceu lá na época na UERJ o que está acontecendo em BH o que está circulando de notícia contextualizar para facilitar a linguagem porque assim é um eu vejo que é um pouco de estratégia que a fake news usa a gente também tem que aprender com isso o problema né Fernanda é que a ciência ela é mais lenta digamos assim isso perfeito né então por exemplo a gente está aqui né eu estou fazendo a gente está produzindo aí né um material sim de vacina de covid e fake news há quase oito meses quase um ano e aí a gente tem esse tempo então as fake news estão correndo e isso até foi uma questão que a gente já discutiu né na AVEN por isso que a AVEN criou aquele projeto que a gente faz faz postos vai discutindo fake news porque a gente não aguentou ver tanta fake news e a gente não dá tempo de dar uma resposta rápida a velocidade é outra é a velocidade é outra então a gente precisa usar as mídias sociais também né com muita responsabilidade pensando sempre numa questão técnica e científica mas também usar as mídias sociais nessa mesma rapidez né então isso é uma questão que eu acho incomoda a gente enquanto pesquisador né de fake news principalmente porque você fala não você fica nessa situação a gente precisa fazer alguma coisa com ela né com ela não né contra ela né e aí você fica nessa situação então eu acho que você tem muito assertivo nessa sua fala o que está acontecendo agora e como a gente consegue responder né porque a pesquisa eu acho a pesquisa acadêmica ela ajuda a gente a traçar um panorama né um projeto um processo ali para que a gente pense nesse combate por exemplo a longo prazo né e assim um combate mais efetivo mas naquele momento histórico o que a gente faz naquele momento que a fake news apareceu né eu acho que eu acho que esse é o ponto né como você recebe a fake news e aí você trabalhar através da pela ciência essa fake news aí é que a gente tem a demora é o time né o Fernando caiu caiu daqui a pouco ele deve entrar não sei mas eu acho que a gente pode continuar né a discussão pensando um pouco como fazer isso né de como ser como como é que a gente pode levar isso para o experimento acho que o Fernando quis falar um pouco de como fazer isso através de intervenção né de experimentar mesmo fazer estudos que possam fazer inclusive testes né de como a fake news afeta aquela população e também de repente o inverso né como é que afeta o profissional de saúde no seu manejo da sua prática a gente faz assim então agora o professor Fernando voltou né depois que ele caiu então o Fernando então ok mais uma vez aí obrigado doutora Sheila doutora Mercedes e gostaríamos então nesse momento de que vocês falassem ou seja as considerações finais porque precisamos também ter o aspecto do tempo e o tempo é um limitador nessa hora por favor vamos pela ordem né começa a doutora Mercedes depois a doutora Sheila e aí eu encerro obrigado acho que assim as minhas considerações finais elas vão ser direcionadas na necessidade da gente aprofundar mesmo as pesquisas em agitação vacinal em nas próprias fake news né a gente precisa estudar mais isso com um olhar tentar né eu já conversei isso com a Sheila em outros momentos tentar estabelecer algum tipo de relação de causa algo que os grupos de pesquisa precisam se movimentar e conversar mais né coloco o grupo de pesquisa no qual eu faço parte que é o Saberes e Práticas e Infermagem e Saúde Coletiva como um meio de se encontrar né e a gente poder debater mais participo também do grupo de pesquisa do professor Fernando que é o Laboratório de Imagem da Ola Cuirin da Unirinho que a gente pode trabalhar estreitar relações além desses dois grupos outros grupos de pesquisa que possam se relacionar pra gente desenvolver e aprofundar mais as pesquisas de fake news porque é óbvio é por óbvio ver como a fake news atinge nessa população e como atinge também o processo de cuidar na atenção básica na terciária enfim em todos os níveis de atenção da nossa da nossa rede de assistência saúde então minha mensagem final é um pouco disso da gente aprofundar mais isso e aproveitar também esse canal pra convidar todos vocês pra se vocês quiserem saber mais das nossas produções ver o que a gente tá fazendo e tal a gente divulga em dois canais das redes sociais o canal do Sapesc que é o canal do grupo de pesquisa e aí esse grupo de pesquisa ele é composto por três pesquisadores por três linhas distintas sou eu professora Sônia Ascioli que é presidente aqui da da Bem Nacional e o professor Ricardo Matos e tem o grupo de epidemiologia e mídia que é um grupo de estudos e extensão que no caso é mais as minhas pesquisas mesmo eu liderando e coordenando e nesse espaço vocês também podem achar as publicações a gente produz muito material técnico para combate a fake news para informação e saúde então convido vocês a visitar as nossas redes sociais tanto do sapesc .erj como epidemiologia.media que está lá no Instagram Facebook e todas as redes né Twitter e todas as redes aí saber mais das nossas pesquisas e agradecer mais uma vez pela participação e por estar aqui com vocês obrigada Obrigado da Mercedes passo então a palavra para a doutora Sheila por favor fique à vontade Tá certo gente eu também gostaria de agradecer muito o convite dizer que foi muito bom reencontrar Mercedes e Fernanda aqui nessa live e queria também acho que discutir um pouco deixar com uma mensagem final para a gente refletir que assim a gente ainda não não estamos nem na metade dessa campanha de vacina né então deixar assim um apoio muito grande para os colegas que estão nessa empreitada que a gente pensa que vai durar um tempo ainda considerável de trabalho né então nesse sentido deixar aí meus parabéns a quem já está muito tempo fazendo isso na campanha de vacina dizer que por mais cansado que a gente esteja é importante a gente tirar um tempo para fazer essas discussões com os usuários do serviço com as pessoas com as quais a gente trabalha então né a gente que trabalha por exemplo com aluno e estamos com um grupo de alunos acho que é importante a gente discutir com esses alunos e se a gente está na unidade de saúde discutir com a equipe que está lá vacinando a importância da gente discutir isso né eu acho que essa campanha ela mostra muito a força da enfermagem que está aí persistindo mesmo após um longo período de um trabalho muito árduo com muitas perdas para a nossa categoria tanto perdas mesmo de vidas mas também da gente não ter avançado muito ainda nas nossas reivindicações era um momento que a gente aguardava muito para esse avanço a gente está lutando muito ainda para continuar esse avanço então deixar aí que esse momento é um momento muito importante ainda para a nossa categoria profissional que é esse momento da vacinação contra a covid que é o que a gente tem feito aí em vacinação em todos os lugares então acho que é importante também a gente tem conversado muito aqui a ciência a ciência ao lado das nossas práticas eu acho que quando a gente fala de práticas baseadas em evidência a gente fala muito isso mas a gente ainda não tem de fato uma formação nesse sentido mas a gente procura muito basear de fato o que a gente tem feito que vocês procurem todos nós podemos ter acesso a isso procurar basear a nossa prática nas evidências científicas tentar cada vez mais estar aí à frente trazendo informações que são pertinentes que são importantes esse combate a fake news ele é muito cansativo ele chega a cansar os olhos de você receber tantas coisas e você ficar mas eu acho que a gente está aí nosso trabalho também é informar a população faz parte também do nosso trabalho então acho que gostaria muito de parabenizar todos que estão até esse momento nessa caminhada que é árduo e aos que vão entrar ainda que tem muitos novos que estão ingressando trazer esse ânimo esse frescor para que a gente consiga aí terminar essa campanha de vacina eu gente sou ruim no negócio de redes sociais tudo fake news mas eu não tenho nenhuma rede social mas faço parte de um grupo de pesquisa do Nupesv ele tem uma rede social que eu acho que deve ser arroba Nupesv não sei porque eu realmente é não é que eu realmente não que eu realmente não tenho rede social eu estou vendo aqui para te ajudar é Nupesv UFMG obrigada viu Mercedes gente desculpa realmente inclusive o grupo me desculpa todo mundo sabe que eu tenho um problema de acessar as redes viu gente então as pessoas me avisam fake news pelo WhatsApp porque eu não tenho Instagram essas coisas então eu tenho dificuldade mas a gente faz parte eu faço parte desse grupo de pesquisa aqui a gente trabalha muito com a imunização e estamos aí como a Mercedes falou todo mundo muito engajado em tentar entender essa hesitação vacinal e a sua relação das fake news com essa hesitação vacinal que aí tem sido estudado há muito tempo quer dizer tem sido tentado estudar há muito tempo mas os mecanismos ainda a gente precisa a metodologia ainda a gente precisa desenvolver uma metodologia mais crítica para isso o problema é que tem que ser a metodologia que a gente ainda está tateando então a gente vai um pouquinho para cá um pouquinho para lá mas vai dar certo né Mercedes estamos aí tentando então gente grande abraço viu boa noite a todos muito obrigada para quem esteve com a gente aqui mais uma vez agradecemos aí a doutora Mercedes a doutora Sheila a Associação Brasileira de Enfermagem vem cumprindo seu papel a sua luta divulgando as suas conquistas porque isso faz parte afinal de contas é visibilidade agradecemos aí a todos que estão nos assistindo né nesse período e lembrando né fora a rua use máscara vacina é no braço fake news nem história com o E muito obrigado e uma boa noite a todos tchau gente e aqui a que a gente